A Polícia Federal e a Força Aérea Brasileira, contando com o apoio do GFRON de Mato Grosso, realizaram mais uma operação de enfrentamento ao tráfico internacional de drogas pelo modal aéreo. Nesta ação conjunta, foram apreendidos em uma aeronave modelo Cessna 182P, aproximadamente 324 quilos de cocaína. A FAB identificou sobrevoando o espaço aéreo brasileiro em Rondônia, um avião de pequeno porte sem plano de voo e determinou o pouso imediato. No local, os policiais federais encontraram os pacotes de drogas acondicionados no interior da aeronave. Essa atividade faz parte do esforço conjunto e integrado das forças envolvidas para a repressão a voos ilícitos de pequenas aeronaves carregadas com drogas, oriundas de países produtores vizinhos. Os procedimentos legais e administrativos foram lavrados na superintendência da Polícia Federal em Rondônia, onde as diligências continuam no intuito da identificação dos demais envolvidos, tendo em vista que os suspeitos que estavam na aeronave conseguiram fugir.